Quer aprender a desenhar os seus personagens favoritos ou até mesmo criar seus próprios personagens? Com o meu curso de desenho você vai poder fazer tudo isso com aulas e módulos desenvolvidos para tornar você um ótimo desenhista. Acesse o primeiro link da descrição ou o link fixado nos comentários e saiba mais. E aí galerinha, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo no canal Arte Lucas e hoje esse tutorial incrível do Goku Extinto Superior e ele está de uma forma que qualquer pessoa que está vendo esse vídeo vai conseguir fazer. Então faz o seguinte, deixa o like e bora para o vídeo! Bom, a gente vai estar utilizando uma lapiseira, uma borracha e uma régua para a gente estar fazendo esse desenho de hoje. Então vamos lá. Lembrando que a lapiseira você pode substituir fazendo aí por outros lápis. A gente vai estar fazendo aqui, olha, um quadrado na nossa folha. Pessoal, agora as pessoas vão me perguntar qual o tamanho desse quadrado. Não faz diferença desde que seja um quadrado. Então, dependente do tamanho do quadrado, você vai conseguir fazer, beleza? Porque o desenho vai estar dentro de um quadrado, então não tem problema o tamanho dele. Você pode fazer o maior que você quiser aí na sua folha, para você fazer um desenho bem grandão, beleza? A gente está dividindo aqui nesse quadrado ao meio de novo, olha. A gente fez basicamente ali quatro quadradinhos dentro de um quadrado maior. Então, depois disso, a gente já vai começar aqui a fazer o rosto do Goku. Então a gente começa a fazer o maxilar primeiro, ó. Fazemos aqui de um lado. Aqui nesse segundo, olha, ele começa um pouquinho mais embaixo e a gente finaliza aqui, ó. Tá vendo? E agora aqui a gente junta os dois, ó. Tá vendo? Ele não faz o queixo no meio exato. Ele é um pouquinho pro lado direito, se vocês perceberem, beleza? Então foquem nisso daí. Só não errem essa parte que o resto tá muito fácil. Olha aqui. A gente vai fazer primeiro essa mecha do cabelo dele. A gente faz primeiro esse cabelo, porque o cabelo cai muito na frente do rosto dele. Principalmente aqui essas mechas que a gente fez ali, ó, no começo, aquelas duas. Elas vão ali cair bem na frente do olho. Então é legal a gente fazer ela primeiro. Bom, agora a gente já tá finalizando aqui essas outras mechas, ó. Bastante mechinha mesmo, pra gente fazer um desenho bem legal, com as cores bem vivas aí, e um colorido bem legal também. Então a gente já tá finalizando aqui, ó. Agora o que a gente vai fazer aqui, ó. Eu acho que é melhor a gente ir continuando aqui, fazer orelhas, cabelo. Depois a gente faz todo o restante. A gente vai fazer aqui, olha, mais um cabelo aqui no meio, ó, pequeno, ó. E aí a gente faz aqui a orelha dele, ó. Beleza. Agora a gente faz aqui a outra orelha, olha, bem pertinho aqui, olha. Essa daqui vai ser um pouquinho maior, porque ela não tá toda tampada pelo cabelo, igual tá ali do lado esquerdo. Então essa daqui, ela vai ter uma impressão de ser um pouquinho maior, mas na hora que o desenho estiver todo finalizado, você vai ver que vai fazer total sentido. Bora aqui então, aqui, ó, fazer o nosso desenho, a parte de dentro aqui, ó, do rosto dele. A gente fez ali, ó, bem no meio do nosso desenho, aqueles dois tracinhos, puxamos aqui agora a sobrancelha, e agora pra finalizar, a gente faz o olho, ó. E aqui, olha, a pupila dele, né, a bolinha de dentro do olho. E agora a gente faz aqui esse outro olho. Lembrando que ele também vai ser maior, porque ele não tá sendo todo tampado pelo cabelo, igual tá o outro. Então, ó, finalizamos ali, olha, igualzinho a gente fez o outro. Ele tá levemente de lado. Então, é normal um lado dele, às vezes, ser um pouquinho maior. A gente fez aqui esses traços aqui, ó, embaixo do olho, já fizemos ali o nariz, né, vamos fazer a boca dele agora. Isso aqui que eu fiz ao redor do nariz vai ser pra quando a gente colorir. Bom, beleza. Vamos finalizar aqui, olha, o cabelo. É muito tranquilo finalizar o cabelo, porque são alguns pequenos traços, olha. Essa parte não vai aparecer muito no desenho, ó. Olha aí, finalizamos já quase que de um lado, ó. Vamos ir aqui, ó, fazendo esses outros tracinhos aqui. E a gente vai finalizando ele aos poucos. Agora aqui, pra finalizar esse lado, ó. Beleza, ó. Agora a gente vai finalizar a parte de baixo, que é essa roupa aqui, olha, bem no cantinho do lado esquerdo, ó. A roupa. E depois essa roupa aqui, olha, a gente faz o pescoço, ó. Finalizamos o pescoço. E pra finalizar a gente faz essa roupinha aqui do lado também, ó. Só um pedacinho dela mesmo, ó. Ela pega bem pouquinho aqui, ok? E pra finalizar, ó, aqui um traço e um outro aqui. Beleza, pessoal? Olha aí. Bora, então, contornar o nosso desenho, né? Olha aí, usando uma 05 pra tá fazendo esse contorno, a Unipin. Então, querem aprender a contornar? Acesse o primeiro link aqui da descrição ou link fixado nos comentários, beleza? Bom, a gente tá utilizando o lápis da Super Soft pra tá colorindo esse desenho. Vamos começar aí marcando, né, as sombras iniciais primeiro do desenho. E lembrando, pessoal, eu não vou entrar em muitos detalhes aqui na parte de colorido. Eu vou falar um pouco das cores que eu utilizei, mas em relação a técnicas, que às vezes é mais complexo do que eu falar aqui pra vocês. Eu vou esperar vocês lá no meu curso de desenho, que vocês vão aprender um pouco sobre isso lá também. E em breve, pessoal, um novo lançamento aí pra vocês, inclusive com uma aula dessa daqui, ó, desse desenho que vocês estão vendo. Super passo a passo. Então, fiquem ligados aí no canal, que em breve temos aí um novo, né, produto pra vocês. Incrível, hein? Então, bora lá. A gente tá utilizando aí o marrom claro. Viemos ali com laranja por cima. Passamos um vermelho aqui só mesmo pra dar uma vivida na nossa cor, né? Como assim vivida, né? Ficar com a cor mais viva, né? Com uma pigmentação mais legal, mais escura. Então, pessoal, se vocês têm dúvidas, por exemplo, de colorir-se em bolinhas brancas, de movimento, se existe um movimento certo ou não, pra fazer uma pintura igual você tá vendo aí, olha, bem lisinha, sem pontinhos brancos, fiquem ligados aí no canal, que em breve vocês vão aprender a fazer isso do melhor jeito possível. Vão aprender a colorir profissionalmente, né, e de forma fácil. E utilizando aí materiais bem básicos. Senão você não vai precisar de materiais super profissionais aí pra fazer pinturas legais. Você vai aprender também um pouco sobre o lápis branco, sobre os lápis blender, que faz isso daí que vocês estão vendo, ó. Mas não é só passar o lápis branco, tem técnica pra tá utilizando o lápis branco pra você conseguir fazer uma pintura bem legal assim, olha, igual você tá vendo. Então fique ligado aí no canal que em breve, hein? Olha aí que tom de pele legal que ficou. Olha aí, a gente finalizando ali com o lápis branco, olha aí, ó, ó. Super legal, né, pessoal? Então fiquem ligadão aí, hein? Bora então continuar a colorir o nosso desenho aqui. A gente começou com o lápis preto pra fazer essa parte da roupa, ó. A gente veio com as sombras escuras primeiro, ó. Finalizando aí, viemos com o azul que é escuro também. Olha aí, marcando quase que onde a gente passou o preto. Depois a gente veio com lilás pra fazer um efeitozinho aí. E depois pra finalizar com o azul claro. Misturando todas essas cores. Né? Do mesmo jeito que a gente fez ali, a gente faz aqui do lado direito, ó. Beleza. E agora vamos finalizar aí a parte do cabelo. A gente vai utilizar cinza e o lápis branco pra tá fazendo essa parte do cabelo. A gente tá fazendo ali, olha, mecha por mecha. Como assim? A gente vai puxando fio por fio, traço por traço, e em cada mecha do cabelo dele, por vez, né? A gente não vai fazendo tipo tudo de uma vez. A gente vai fazendo parte por parte, porque aí a gente consegue fazer um resultado final bem melhor. Então a gente vai fazendo assim, e depois com o branco, pra finalizar tudo, a gente passou ele por cima ali, olha, porque a gente queria um cabelo bem claro, né? Igual é o extinto superior completo. E ao mesmo tempo eu não queria um trem todo branco, né? Então a gente fez aí bastante sombras, bem mais do que a gente devia. Mas no fim da conta, ficou bem legal o nosso desenho. E a gente começou a fazer um fundo ali com o lilás, com o azul claro, e um branco depois. E por último a gente vai pegar aí, né, um pouquinho de tinta, pra gente fazer uns efeitos brancos ali, ao redor ali dessa aura dele aqui. Eu ia fazer uma aura mais escura, só que eu resolvi fazer ela bem clarinha, por isso eu passei o branco por cima. Igual eu falei, pegamos a tinta aí, pra finalizar, né, fazer uma diferencinha aí no desenho, ó. Só mesmo pra fazer um efeito aí nessa parte da aura. Beleza? Então, olha aí pessoal, como ficou o nosso desenho. E lembrando que lá no Instagram eu vou colocar referência pra vocês baixarem, pra vocês verem lá, beleza? Então, meu Instagram tá aqui na descrição também, beleza? Então eu espero vocês lá. Bom, então é isso pessoal. Fiquem aí com o nosso resultado final. E até o nosso próximo vídeo. Tchau.